Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você sabe cozinhar mesmo? Aprendeu cozinhar como? Aqui a gente se vira nos trinta Eu sou discípulo de Jacaré que era discípulo do Zé Hugo Ciridone Imagina ai E neto da dona Irene que era cozinheira de Renato Ascher A minha avó fez a feijoada do Juscelino Kubitschek Ali ó, em 1964 Dona Irene Mãe do saudoso Jacaré e do Beroni Então cozinhar ta no... Ta no sangue, ta no DNA da família E pescar? Tambem pescar Pra cozinhar tem que pescar E pra pescar tem que cozinhar É isso ai, se virar nos trinta Isso Pega um... Ô... Tony Pega um prato daquele grande... Continua pescando Jacaré? Sim, quando posso sim Tu tem barco? O Fernando me disse que abandonou a profissão porque vocês pescadores acabaram com os peixes em bolsas, é verdade? Tem sentido, mas... Essa aqui é a mesa? A mesa de chá Não foi os pescadores pra mim Esse aqui é de com mesa Esse aqui é de com mesa E essa aqui é a mesa de fora Seis As duas anchovas lá Leva lá Bota a manteiga ali Já botei Já botei Leva lá no mesão Então você culpa a pesca predatória vinda de fora A pesca predatória Qual é o prato que você faz com melhor qualidade? Experimenta e depois você me fala Experimenta e depois você... Obrigado Especialidade da casa Peixinho na brava é nossa especialidade Bom não sei, mas bonito é Bom, agora eu vou apreciar A comida feita pelo jacaré O famoso jacaré Parabéns, cara Excelente o risoto Delícia Esse é um arrozinho de camarão Não é um risoto O risoto saiu antes Ah, é arrozinho de camarão Ah, é muito bom Que peixe é esse? Anchova Você que pescou? Aqui é uma anchova pra Pra duas pessoas Aqui sai acompanhada de arroz, salada e batata Ah, aquele prato que você serviu agora ali, né? Não é pescado pra vocês não, né? Aqui não, pescado de buso Eu comprei do Marcelo Que é o daquele barquinho laranja lá Ah, tá E ele pesca só pra Pra o restaurante e a peixaria E sai pra pescar só pra gente O que ele mata é pro restaurante A produção é nova Ótimo E tu joga aqui e as gaivotas fazem a peça, né? A gaivotas, ela come os restos de peixe, né? Sim E a gente não pode alimentar ela com outra coisa que não seja peixe Porque senão você muda toda a alimentação dela e não pode Então a gente, todo o resto de peixe vai pra gaivó E todo o resto de comida vai pro lixo Parabéns Parabéns E obrigado Valeu Olha, ó O prato que o jacaré fez Com peixe Com peixe que o Marcelo pescou E o arroz com camarão que eu experimentei Almoçado, senta aí Tá bom? Tá gostosa a comida? Ótimo, senta aí Obrigado Você gosta da comida do jacaré? Perfeita É a melhor de busse Vamos pra Argentina, comanda? Você manda, eu vou